Olá, está no ar mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Decisões recentes do Tribunal Superior do Trabalho têm colocado as empresas do setor de telefonia contra a parede. Afinal, qual é o limite para a terceirização de serviços? Para tratar dessa polêmica, preparamos dois programas. Um com a posição do Ministério Público do Trabalho e o outro com a visão das operadoras. Hoje vamos conversar com o Éder Sivers, Procurador do Trabalho em Blumenau, Santa Catarina. Procurador Éder, é uma satisfação tê-lo conosco. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para começarmos, eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso público o que pode e o que não pode ser terceirizado na atividade de uma empresa. Bom, a regra geral da legislação brasileira, especialmente na CLT, é de que o vínculo de trabalho forma-se diretamente entre o prestador de serviço e a empresa que se utiliza dessa mão de obra. É a característica típica do nosso empregado, previstas lá no artigo 3º e 2º da CLT. A exceção, a regra da legislação brasileira é exatamente a questão da terceirização. E nós temos sobre essa matéria a Lei 6.019, que é a da contratação temporária, a Lei 7.112, que é a lei que permite a contratação de serviços de vigilância, limpeza e conservação. São as duas exceções legais a essa contratação que possa ser feita por intermédio de uma interposta pessoa, ou seja, uma empresa prestadora de serviços. Bem, eu gostaria de falar agora um pouco sobre as operadoras de call center e pessoal também de instalação e manutenção de linhas telefônicas. Por que o Ministério Público do Trabalho considera que essas tarefas fazem parte da atividade e fim das empresas de telefonia? Primeiro, o problema, na verdade, começa com a própria Lei das Telecomunicações, quando no seu artigo 94, inciso 2, diz que é possível contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórios ou complementares ao serviço que essas empresas prestam. Então, quando se deu essa redação, em 1997, a esse dispositivo da chamada Lei das Teles, criou-se um campo aberto para a interpretação das mais diversas naturezas. E essa expressão inerente é uma expressão complicada para se interpretar, não é? É, é altamente, eu diria, aberta, permite qualquer interpretação. Certo. E eu entendo, como o TST está entendendo recentemente nos últimos julgados, que a matéria deve ser vista com muito cuidado. O que é inerente, o que é atividade fim, o que é atividade meio, é de conceito aberto. Então, você tem que analisar, no caso concreto, se está realmente havendo uma atividade fim ou uma atividade meio daquela empresa. Em recente julgado do TST, da quarta turma, sob a presidência do ministro Levenhag, o TST entendeu que a atividade de call center, por uma empresa de Minas Gerais, é atividade fim. Por que atividade fim? Porque na própria lei, no próprio Código de Defesa do Consumidor, diz que os usuários desse serviço têm que ter todas as informações necessárias. E não há como negar que um call center de uma empresa de telefonia é para essa finalidade. Você não sabe utilizar o seu telefone, você está com dúvida para ter um determinado serviço, você liga para uma operadora. E, aliás, a minha experiência, pelo menos, de ligar para a call center é das piores possíveis. Ficar duas, três horas tentando fazer um serviço e você não consegue. Você não tem uma loja que você possa fazer o atendimento pessoal, só tem o call center. Então, dessa forma, eu vejo esse call center realmente como uma tia de fim, um prolongamento da atividade da prestação de serviço, no caso de telefonia móvel, por exemplo. Mas na época em que foi feita essa lei das teles, essa expressão, atividade inerente, o senhor acha que foi um erro do legislador ou ela já foi colocada de propósito para proporcionar esse tipo de abertura que hoje está sendo questionado? Entrar nessa seara e descobrir o que o legislador queria com isso é um pouco difícil para o intérprete. Eu tenho minhas dúvidas. Dizem que a lei não contém palavras inúteis, né? Então, eu tenho a impressão que alguém colocou esse texto e ele foi, talvez, colocado exatamente para possibilitar essa terceirização mais ampla do que a que previa a Lei nº 6.019, que é como uma tentativa de flexibilizar a legislação brasileira no que tange ao reconhecimento do vínculo empregatista direto com o beneficiário direto daquela mão de obra. Então, essa expressão, ela me parece que, do jeito que é interpretada, tem levado a uma, digamos assim, a um empobrecimento dessas relações, a um aumento de acidentes, enfim, a uma precarização, a grosso modo, das condições. Até que é só o salarial. Então, também, não tenho dúvida, você faz hoje a terceirização para reduzir, tentar, pelo menos, reduzir os custos da mão de obra. Esse é o objetivo principal. Bom, o Tribunal Superior do Trabalho, ele tem, em casos semelhantes, compartilhado no entendimento do Ministério Público do Trabalho. Vamos falar do setor de energia, por exemplo. O TST entendeu que as centrais elétricas de Goiás, ela não poderia terceirizar a construção e a reforma de redes de energia, por exemplo. O que, na visão do senhor, está levando o Tribunal Superior do Trabalho a se posicionar dessa maneira recentemente? Olha, o direito do trabalho é um direito que lida com um cidadão que busca a justiça porque foi lesado no seu direito. E é um direito iminentemente social. E qualquer problema que haja na sociedade, na relação entre capital e trabalho, vai refletir na justiça do trabalho. O que eu acho que o Tribunal Superior do Trabalho está verificando é que, na prática, essa terceirização excessiva em todas as atividades, sem nenhuma restrição, está levando a uma precarização generalizada, aumento de acidentes de trabalho e acidentes graves, inclusive. Então, acho que nessa medida, o judiciário está, há bom tempo, colocando um freio nas interpretações que permitem essa terceirização desenfreada que a gente vê. O entendimento do TST em relação a esse assunto, no momento presente, ele é parcial, não é uma unanimidade, não é mesmo? Não, exatamente. Se nós analisarmos ou fizermos uma consulta ao site do TST e clicarmos lá em terceirização, vamos ver que turmas decidem contrária à terceirização e outras turmas decidem de acordo com o artigo 94 da lei das teles, admitindo sem discutir o mérito, se há ou não intervenção. Então, a bola, para usar uma expressão agora em função dos jogos, a bola está dividida no TST, mas eu creio que cada caso está sendo examinado com toda a cautela necessária para você verificar se há realmente um exagero nessa terceirização, se ela é lícita ou se ela não é, se ela está levando uma precarização ou se realmente ela é necessária para aquela ou esta ou aquela atividade empresarial. Nós não estaríamos aí vivendo até um certo ambiente de insegurança jurídica e o seu entendimento para que, para onde caminha o TST em relação a essa matéria? Eu creio que o TST caminha para um ponto de equilíbrio, nem tanto a liberação geral, mas nem tanto a limitação. Por quê? Porque o fenômeno da terceirização é um fenômeno mundial. É como a globalização. Não existe a possibilidade de um único país, uma única instituição, a menos que viva sobre um regime totalmente fechado, que não permita o acesso de fora, se você não tiver nessa redoma de vidro, como alguns países, você não tem como evitar, você não segura a globalização, você não segura o capital. E o trabalho e o capital sempre estão juntos. Evidentemente que o capital tem interesse no lucro, na produção e o trabalho em condições dignas do ser humano. Então são dois pontos de vista diametralmente opostos, porém tem que trabalhar juntos. Então o fenômeno da terceirização em si é um fenômeno mundial. Você não tem como evitar. Não, eu vou evitar a globalização, eu não consigo. E não consigo evitar também a terceirização. Eu creio que nós temos que achar um ponto de equilíbrio na legislação brasileira que permita ao Estado, que dê ao Estado mecanismos de fiscalizar, de controlar isso e garantir que o trabalhador, mesmo terceirizado, tenha os seus direitos trabalhistas garantidos, a semelhança de um funcionário efetivo da empresa, sem que as condições, as relações de trabalho sejam precarizadas. Se isso ocorrer, eu acho que nós estaremos perto de um equilíbrio desejável. Muito bem, procurador, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida. É só um minuto. Legenda Adriana Zanotto